Pim, pim, Ritchie. Vamos sair daqui. Vamos brincar de cusparada? Vamos lá. Hora de flutuar. Com medo, com muito medo, sem medo. Cadê meu tênis? Cadê as pedras dela? Meu Deus do céu, que medo foi essa? Isso, isso não é real. Lembra do pôster do menino desaparecido? Não era real. Isso também não é. Sinta o gosto maravilhoso do medo. Vamos lá, tá pronto? Não! 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 Ai, agora ferrou. Cadê? Cadê o Eddie? Não! Eddie! Essa não. Eddie! Não sou real o suficiente pra você, Billy? Ainda não sou real pra você. Ai, merda. Foi real o suficiente pro George. Ed! Ah! Ah! Ed! Fred! Você também! Vão me sair daqui! A gente tá aqui, tá? Vão me sair daqui! Vão me sair daqui! Não! A gente tá aqui, tá? Meu Deus do céu! O que foi isso? Olha pra mim! Olhe pra mim, Ed! Aqui! Não deixem ele fugir! Meu Deus do céu, fora de gritar! Fala! Eu tenho que ajudar o Ed! Não! Olha só, Ed! Fica calma, tá bom? Fica calma! Eu vou colocar o seu peça no lugar, tá? Não, não, não! Um, dois, três!